Não era esse teu nome no Orkut? A senhora deve estar me confundindo. Eu já virei muito esse olhinho azul aí. Mas eu nem tenho Orkut. Mas tem idade pra ter, né? Cega. Tem carne, osso e pelos. Eu só tô vendo pelanca. Os pelos são pra cobrir a pelanca, né? Porque eu tô realmente... Eu tô acabadona. Nossa, parece dedo. Quando ficou muito tempo na água, eu tô assim mesmo. E lá então, na Lady Gaga, de tanto... De tanto o quê? Da, 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 da. Da, 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 da.